Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Venha dançar na Bahia, venha dançar na Bahia Dançando, dançando, dançando em Porto Seguro 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 Lambada, forrói axé Lambada, forrói axé Lambada, forrói axé Lambada, forrói axé Aqui tem poesia Aqui tem praia e sol Tem festa o ano inteiro De janeiro a janeiro Venha dançar na Bahia, vem Venha dançar na Bahia Venha dançar na Bahia, vem Venha dançar na Bahia Dançando, dançando Dançando em Porto Seguro Lambada, forró e axé Lambada, forró e axé Lambada, forró e axé Lambada, forró e axé Porto Seguro é nosso destino Município da alegria Convidamos você, meu rei Você, minha rainha Venha dançar na Bahia, vem Venha dançar na Bahia Venha dançar na Bahia Venha dançar na Bahia Dançando, dançando Dançando em Porto Seguro Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando em Porto Seguro Dançando, dançando Dançando em Porto Seguro Dançando, dançando Lambada, forró e axé Lambada, forró e axé Lambada, forró e axé Lambada, forró e axé Tchau, tchau.